Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e é isso que você leu nessa capa mesmo, não tem clickbait não, tá? Informação é essa de fato, acabou de chegar essa informação aqui em Recife de que o Santos Futebol Clube, o Santos de São Paulo, o Peixão, né? Que tá lá sem técnico há 11 dias, né? Demitiu o seu último técnico, ele tem como alvo a contratação do técnico Lisca do Esporte. O técnico Lisca do Esporte é o alvo principal do Santos pra jogar essa Série A do Brasileirão. Eu vou tá falando pra vocês aqui quem foi que trouxe essa informação, que é um cara de muita credibilidade, é a fonte certinha. Vou tá trazendo pra vocês aqui tudo certinho e vou explicar pra vocês se existe esse risco do Lisca sair, o cara tá há 3 jogos no Esporte, ele já pode sair. Vou tá falando pra vocês sobre isso e também de uma informação que saiu agora de manhã, logo depois que eu gravei o pós-jogo e falando, o pré-jogo, né? Entre Esporte e Vila e falando sobre o Luciano Juba, que pode ir pro Botafogo. Saiu a informação de que o Esporte pode anunciar a qualquer momento um centroavante sul-americano, tá? Será que é o Paolo Guerreiro? Vou tá falando pra vocês tudo aqui sobre essas informações que acabaram de sair. Só quero pedir pra você o seguinte, não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever. Por que você tem que se inscrever aqui? Tô falando toda vez, ó. As informações, elas saem a todo momento. E assim que a informação sai, eu paro tudo que eu tô fazendo, fico escrevendo aqui meus barrabiscos aqui e trago as informações pra vocês. Então, pra não perder nada, clica no botão de inscrever, ativa o sininho pro YouTube notificar quando sai o vídeo pra vocês aí e você ficar por dentro de tudo. E deixa o like, que o like é pra me ajudar. É pra ajudar o canal a continuar crescendo. Agora que você fez tudo isso, vamos lá falar de todas essas notícias que acabaram de sair do Esporte Recife. Vamos lá, meu amigo, pra primeira informação sem muito arrudeio, tá? Quem trouxe essa informação da relação aí do novo centroavante do Esporte que pode estar chegando foi o Bastidores do Esporte. O perfil do Twitter, Bastidores no Esporte. Eles trouxeram a informação de que o Esporte, ele pode estar fechando com um novo centroavante. E esse centroavante vem do futebol sul-americano. Logo em seguida, o Vinícius Calado completou essa informação. Você pode até falar, o Bastidores vem errando muita coisa nos últimos tempos. Só que aí, logo que ele postou isso, Vinícius Calado, o repórter da CBN, ele trouxe essa informação, tá? Eu vou até ler pra vocês aqui. Eu não tô colocando as imagens porque o YouTube, ele tá derrubando, tá? Então, eu vou só ler a mensagem pra vocês aqui que ele colocou no Twitter. Vinícius Calado da CBN. O centroavante que muito provavelmente vai reforçar o esporte virá do exterior sul-americano. Jogador experiente e que já atuou no futebol brasileiro. Essa é a informação que o Vinícius Calado completou a informação do Bastidores do Esporte. Será que é o Paolo Guerreiro? Cara, Paolo Guerreiro é sul-americano. Paolo Guerreiro jogou no futebol brasileiro e tem muita experiência. Então, eu não tiraria o Paolo Guerreiro da jogada, tá? Eu acho que poderia ser o Paolo Guerreiro, sim. E, sinceramente, se for o Paolo Guerreiro, cara, tá bem contratado na minha visão. Se você pegar o Kaique, o Búfalo e até o Flávio na base, que tá começando agora junto aos três, não vai dar metade do futebol que o Paolo Guerreiro já jogou. Ah, Felipe, ele não vem jogando bem nos últimos jogos. O que é que é jogar bem nos últimos anos? Porque ele jogou no Internacional nos momentos que ele estava apto fisicamente e ele vinha fazendo gols. Só que, à medida que ele se machucava, ele não atuava. Então, de fato, o que é que tem que ser verificado? Se o cara tá bem fisicamente, né? E o que mostra no Instagram, eu tô sempre acompanhando ele no Instagram lá. Ele tá bem fisicamente, tá mantendo a boa forma ali, tá no shape, realmente, ali, de um jogador profissional. Então, o que me mostra, ele tá em boa forma. E, cara, jogar uma Série B não é uma Série A. O nível da Série B é menor do que a Série A. Então, cara, esses golzinhos aí que vêm perdendo, Juba, nem tanto Juba, vou tirar o Juba dessa história. Mas o Kaique, o Búfalo, o Thiago Lopes, pô, o Guerreiro guardaria todas essas bolas aí. Então, pra mim, se de fato se concretizar, e se for o Paulo Guerreiro, pra mim é uma baita contratação. Se for um outro jogador ali que a gente desconhece, então, cara, vai me deixar muito preocupado. Espero que, de fato, seja um jogador que chegue pra resolver e, talvez, possa ser esse jogador aí o Paulo Guerreiro. Vamos aguardar pra verificar se vai se concretizar e se esse chute, que é um chute que eu tô dando aqui com relação ao Paulo Guerreiro, pode se concretizar. E vamos lá pra informação que saiu quentinha aqui com relação ao técnico Lisca Doido, né? Ademir Quintino. Ademir Quintino, ele é um repórter lá do Santos, né? Que cobre o Santos e, cara, tem muita, muita propriedade nas informações do Santos. Só pra você ter uma noção, todas as contratações que o Santos conseguiu fazer esse ano, ele acertou todas as contratações, tá? É um cara que tem realmente ali um know-how nesse processo e, claro, as informações ele traz e nem sempre se concretizam. Mas que é verdade que existe uma negociação, que é verdade que o Santos, ele fez ali uma sondagem e, de fato, é. Segundo aqui o Ademir Quintino, que ele colocou no site dele, eu vou deixar o link na descrição do site do Ademir aqui, pra você dar uma olhada aqui. Ele fala o seguinte, que o Santos, né? Há 11 dias, desde que demitiu o técnico Fabian Bustos, a direção intensifica a contratação de um novo comandante nos últimos três jogos, né? A equipe foi dirigida pelo interino Marcelo Fernandes. No final de domingo, né? No final de domingo, o blog do Ademir Quintino apurou que Lisca doido é a bola da vez. O treinador assumiu o esporte, ele fala aqui, no último mês, né? Além disso, esse mês, inclusive. Além disso, o blog também apurou que cresceram as chances do lateral. Ele fala de um jogador aqui, que tava na seleção russa e tudo mais. Então ele fala que, de fato, o Lisca, ele é o alvo do Santos, tá? O Santos quer contratar o Lisca. Vai contratar o Lisca é uma outra história, tá? Fez uma proposta pro Lisca é também uma outra história. Mas a verdade é que, de fato, aqui o Santos, ele tem interesse na contratação do Lisca. Ele tentou contratar o Lisca ano passado, quando o Lisca ainda era técnico do América e tava nas semifinals ali da Copa do Brasil. Então, como ele tava nas semifinals, ele não negociou, não conversou com ninguém com relação àquilo ali. Mas que, de fato, existiu interesse naquela época, existiu. Acabou que o Santos seguiu um outro caminho e o Lisca também seguiu um outro caminho. Só que o que é que acontece, cara? É bom a torcida do esporte, nós, torcedores do esporte, nos acostumarmos com isso. Por quê? Porque, de fato, cara, o Lisca vai ser alvo de vários times aí. Toda vez que tiver um time grande aí e que tiver ali precisando de um técnico, o nome do Lisca ele vai pintar, porque é um técnico de alto escalão, cara. É um técnico de primeiro escalão, que tá no hype aí do futebol brasileiro. Então, sempre que um time como o Santos, um Atlético Paranaense, um Botafogo, sempre que um clube como esse precisar de um técnico, o Lisca vai ser o alvo. Agora, isso não quer dizer que ele saia, né, de fato. Agora, com certeza, se você tá dirigindo o esporte e chega o Santos e faz uma proposta pra você, que balança o cara, balança. Não que a gente tenha essa informação que ele recebeu uma proposta agora. Não que eu tenha uma informação privilegiada de que o cara foi balançado agora. Nada disso. Mas se, de fato, chegar uma proposta, pode balançar. Eu não acho impossível. Futebol, tudo é possível. Mas eu acho improvável, nesse momento, o Lisca, com três jogos, deixar o esporte. Talvez, se daqui a dez jogos, por exemplo, tivesse com dez jogos já atuando pelo esporte, sem chegar a contratações, um time mau na Série B, chegasse a uma proposta do Santos, acho que ele iria. Nesse momento, eu acho improvável a saída do Lisca. Não acho impossível no futebol. Mas eu acho improvável que ele saia. E eu vou torcer, de fato, pra que, no mínimo, o Lisca termine a Série B pelo esporte e tente até a última partida ali conseguir o acesso pra Série A. Porque, pra mim, foi a melhor contratação do esporte esse ano. Se a gente colocar tudo no futebol. Jogador, diretor, técnico. Pra mim, foi a melhor contratação. E ele vem rendendo, né? Nos últimos três jogos, dois empates e uma vitória. Sendo um empate fora de casa contra o Vasco. Com o Maracanã lotado, de fato. Então, pra mim, ali, foi um bom resultado. Vou torcer pra que, de fato, isso não se concretize. E o Lisca continue no esporte. Mas eu quero ver a tua opinião. Então, você concorda comigo que não é impossível, é improvável que ele saia? Deixa aqui nos comentários aqui, que eu quero ver a opinião de vocês. E deixa aqui nos comentários qual jogador que vocês acham que é esse jogador sul-americano que o esporte tá contratando. E, é claro, qualquer informação que tiver, paro tudo e trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Abração pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.